Tripla cidadania, pode isso? Meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares. Recentemente nós fizemos o reconhecimento da nossa cidadania italiana por sangue, tanto eu como o meu marido e nossos dois filhos, Isabela e Leonardo. E quando as pessoas que nos conhecem sabem que a gente fez a cidadania italiana, a primeira pergunta é, mas e o Leonardo nasceu no México, ele já tinha dupla cidadania, como é que fica isso? A resposta é tripla cidadania. Bem, eu tenho que deixar claro aqui que eu não sou especialista no assunto, eu só vou contar um pouco do que eu sei e da nossa experiência. E pode ter tripla cidadania? No caso do Brasil sim, o Brasil permite em algumas situações, tem alguns países que não. Depois eu vou deixar o próprio Leonardo explicar isso e mostrar um mapinha, dando uma ideia melhor, assim, de como é. Tem muitos países que não aceitam a dupla ou múltipla cidadania, mas não é o caso do Brasil. Então, no caso do Leonardo, o México teria que aceitar a dupla ou múltipla cidadania, o Brasil também teria que aceitar e a Itália também. Então, o que acontece é que as legislações dos países, de todas as cidadanias ali, no caso do Leonardo, o México, o Brasil e a Itália, as legislações têm que combinar, digamos assim, para que isso ocorra. Tem dois princípios básicos de cidadania, que é por sangue, que eu não vou saber pronunciar direito, porque isso é latim, mas é ius sanguinis, e por solo, que é onde a pessoa nasceu, que é ius solis. No caso do México, o Leonardo tem a cidadania mexicana por solo, porque nasceu lá. No caso do Brasil, ele tem a cidadania brasileira por sangue, por ser filho de brasileiros. E pela Itália, por sangue, por ser descendente de italianos, tanto do meu lado, como do lado do pai dele. Então, eu vou deixar o próprio Leonardo dar uma explicadinha rápida sobre como funciona essa história de países que aceitam ou não a dupla ou múltipla cidadania. Vai lá, Léo! Então, aqui é o mapa que mostra em vermelho os países onde não aceitam mais de uma cidadania, e em verde é os países que aceitam mais de uma cidadania. Pode ter quantas que as pessoas podem ter direito. Então, por exemplo, no meu caso, o Brasil, o México e a Itália, eles aceitam. Então, teria que pesquisar o caso de cada uma das pessoas que querem pegar a cidadania de um país e ver se eles aceitam ou não. Por exemplo, aqui, pode estar vendo que a Espanha e a Alemanha não aceitam, por exemplo, mas eu vi em outros mapas que estavam falando que em algumas exceções, eles até deixam ter mais de uma cidadania, mas não é sempre, é algumas exceções. Então, nesse mapa, fala em azul escuro, os países que quando a pessoa nasce naquele território, ela tem direito à cidadania daquele país. Quando está em azul um pouco mais claro, é quando a pessoa nasce naquele território, mas nem sempre ela vai ter... Lola, deixa eu falar! Mas, quando a pessoa nasce naquele território, nem sempre ela vai ter direito àquela cidadania. Ela pode ter, mas tem algumas exceções. Então, no caso, eu que nasci no México, em qualquer caso, eu acabo tendo a cidadania do México, porque ele não tem uma restrição contra a origem ou alguma coisa do tipo. O que diz o site do Itamaraty, então, sobre a cidadania múltipla do Brasil, que eu peguei aqui... O ordenamento jurídico nacional admite que os brasileiros têm dupla ou múltiplas nacionalidades, apenas se outras nacionalidades decorrerem do nascimento em território estrangeiro, que é o caso do Leonardo, que nasceu no México, é a nacionalidade originária de ascendência estrangeira, que também é o caso do Leonardo, ascendência italiana, ou de naturalização por imposição da norma estrangeira. Não é o caso. Sobre o México, o que diz é que é mexicano quem é filho de mexicanos nascidos em um país estrangeiro ou aqueles que nascem no território mexicano e um dos pais ou ambos são de outra nacionalidade, que é o caso do Leonardo. Mesmo a gente não tendo anteriormente nenhuma ligação com o México, agora temos, e eu adoro aquele país, mesmo assim ele tem a cidadania. Então, por exemplo, a Itália, a gente sabe que quando alguém nasce lá não tem direito à cidadania italiana, ela só é por sangue. Cafézinho? Então é isso. Para ter dupla ou tripla ou múltipla cidadania, as legislações dos países têm que se combinar. Nem sempre é possível. Para quem tu está torcendo? Para o árvore. É difícil mesmo. É um pouco mais ruim. Tchau, tchau.